Bom, o que vai rolar aqui agora? Se você perdeu o começo da nossa live, você vai na página do blog Calçadão, sobe um pouquinho que vai estar o início, desde quando a gente entrevistou o pessoal que está panfletando lá embaixo, em defesa do não fechamento da UBDS Central, e a gente vem discutindo, né, que todo sábado de manhã o blog Calçadão vai estar ao vivo aqui, chama O Calçadão no Calçadão, conversando com a população de Ribeirão Preto e repercutindo com vocês os assuntos mais importantes da semana. E a gente disse na primeira live, que você pode procurar aí na página do Calçadão, que a gente ia fechar a nossa live de hoje com o debate dos advogados em defesa da democracia, discutindo principalmente a questão da condenação política do ex-presidente Lula, que foi feito no âmbito da Lava Jato, com o intuito, o objetivo claro, de tirá-lo da vida pública. E que o tema que está acontecendo, que tem mobilizado movimentos sociais, partidos políticos, movimentos populares, juristas, intelectuais e artistas, é o seguinte, a condenação de Lula para fazer um objetivo de tirá-lo da vida pública sem provas, é suspender o Estado Democrático de Direito, porque abre um precedente para que possa fazer isso com qualquer pessoa, comigo, com você, ou com qualquer um que incomode o sistema. Então a gente vai começar agora, Roberto Gândara já está aqui sentado, beleza? Vamos tocar o debate aí agora? Vamos, vamos começar sim. Então vamos nessa. Vamos esperar os companheiros aqui. Estão sentando aqui? Pode sentar. Eu não vou ficar sentado aqui não. Por quê? Só os advogados. Eu vou só colocar o microfone. Já falei demais. Vou ficar aqui. Pode sentar, fique à vontade. Quem quer sentar no banquinho? Aqui, ó. Bom, eu vou dar o start aqui e vocês vão trocando ideia entre vocês. Aqui não é uma coisa formal, é informal, é um bate-papo. E a gente vai mostrar o bate-papo de vocês com o microfone e vocês vão conversando, tá? Entre vocês e com o pessoal que está assistindo a gente agora, tá bom? Então, vou dar só o mote aqui e começar com o doutor Jorge Marcos. Condenação do Lula, que foi feita pelo juiz Moro. Ela tem um caráter jurídico ou é um caráter mais político? Começar por aí. Bem, eu acho que o caráter político é muito claro. O jurídico é apenas uma desculpa para se praticar um ato político. E a condenação é resultado de uma perseguição clara, de uma perseguição que vem há longo tempo. E a gente vê, desde o início do processo, o juiz Moro como o juiz que ordenava os atos da instrução processual. Então, ele se transforma em acusador. E aí, depois, ele vai dar a sentença. Quer dizer, só por isso, na minha opinião, ele já é um juiz parcial. No caso do Lula, isso é muito pior. Porque hoje, eu acho que todo mundo já percebeu que a atuação da Lava Jato é uma atuação política. E o objetivo, realmente, é atingir o Lula. Fizeram de tudo para tentar descobrir um crime. Montaram várias provas pela metade. E a condenação é uma condenação que não se baseia em provas extremas de dúvidas, provas fortes. É uma condenação política e não jurídica, na minha opinião. Eu concordo com o doutor... Meu nome é Sandra, sou advogada aqui em Ribeirão Preto. Eu também concordo com o doutor Jorge, que realmente a condenação do Lula foi totalmente política. Principalmente porque ele tem muita chance de ser eleito agora na campanha de 2018. E a direita não quer que isso aconteça. Então, o Moro, com essa atitude, juntamente com o pessoal do PSDB e PMDB, precisa dessa derrota do Lula, através do processo, porque nas urnas eles não conseguiriam jamais para que ele não seja candidato em 2018. Isso está muito claro. Então, é... É bem o que o pessoal fala. A 2018, campanha sem o Lula é fraude. Exatamente, Sandra. Eu também tenho a mesma opinião. Doutora Sandra, doutor Jorge Marcos. E o jornalista Ricardo perguntou se a sentença tem caráter jurídico ou político. Eu diria que ela tem mau caráter, essa sentença. É uma sentença de um mau caráter do juiz Moro. Acontece que a condenação totalmente sem provas, desvinculada à decisão daquela acusação que foi feita pelo Ministério Público, aquela parafernália do PowerPoint, como disse, acho que o Fernando Brito, parece que o Dallagnol foi para a Disney e viu aquele monte de efeitos especiais lá, quis fazer alguma coisa nesse sentido, né? A questão da sentença, são 238 folhas para condenar uma pessoa. Isso é absurdo, é ridículo. Se há possibilidade de condenação, se tem condenação, a sentença tem que ser sintética, tem que ser pequena. Uma sentença de 10 páginas, esses são os fatos, essas são as provas. Esse réu praticou isso, está provado, ele está condenado. É assim que se condena. Se precisa de 238 páginas para condenar alguém, é porque ela é totalmente política, não há provas, não há como condenar. O Moro foi condenado a condenar, pelas ligações que ele tem aí com a direita, as ligações que ele tem com a Rede Globo, ele foi condenado a condenar, ele não tinha outra saída. E agora, também falando com os colegas aí, a doutora Sandra, o doutor Jorge Marcos, queria que eles colocassem aquela opinião deles, a questão dos embargos e declaração. Agora parece que o Moro se enrolou mais ainda, né? Que nos embargos ele admitiu que não há ligação nenhuma com a Petrobras, que a sentença é contrária àquilo que foi objeto da acusação. Eu queria que vocês tecessem também alguma palavra sobre isso. Bem, como não poderia deixar de ser, realmente a sentença, ela traz algumas contradições que não foram resolvidas pelo Moro, né? Além dessa questão em si, tem um outro problema. Ali, implicitamente, o Moro reconheceu que o apartamento pertence ao Lula. Muito bem, mas e aí como fica a questão cível? Se lá na documentação no cartório, esse imóvel pertence a outra pessoa. Por que que o Moro, então, já não mandou transferir esse bem para o Lula e depois fizesse a sua apreensão? Por que que ele não fez isso? Quer dizer, então vai ficar essa contradição. Lá, está dizendo que o bem pertence ao Lula. E aqui fora, no mundo real, na questão cível, esse bem pertence a outra pessoa. Quer dizer, então, para condenar, é do Lula. Mas, na realidade, não é do Lula. O doutor, o Chico Sá traçou uma... Ele fez um comentário muito interessante, o Chico Sá, dizendo assim, é... Bom, eu quero comprar esse triplex aí do Lula. Com quem que eu trato? E outra questão também, a apreensão que foi feita lá de imóveis do Lula, por que que não foi feita a apreensão, o sequestro do triplex? Porque, se é dele, exatamente. Então, é tudo, é tudo uma grande engodo, né? Bem, o cidadão comum pode não conseguir entender uma coisa. Ele vê a justiça e confia muito na justiça. Nós, advogados, eu tenho quase 40 anos de advocacia. Eu sei como funciona a justiça. O juiz, quando quer, ele torce tudo. Ele coloca o rio São Francisco na Amazônia. E ele coloca isso lá na sentença. O juiz faz isso, a gente sabe disso. Muda tudo, altera tudo, condena ou absolve, segundo a vontade. E o que a gente percebe nessa Lava Jato, ou na justiça como um todo, é exatamente isso. Pra condenar o pessoal da esquerda, se usa de todos os argumentos. E pra absolver o pessoal da direita, se usa todos os argumentos. E aquilo que é provado de maneira clara, é dito que não é prova. E quando é esquerda, não existe prova, fala que é prova. Então é isso. Exatamente, como o caso do Aécio. Eles não queriam entendê-lo. Aí o que fizeram? Liberaram a Andréia com a tornozeleira pra que não fosse preso o Aécio. Quer dizer, foi um absurdo, né? São dois pesos, duas medidas. O pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Quer dizer, hoje um cidadão comum, praticando um crime que foi feito, um quinto do que foi feito, já estaria praticamente condenado. e eles estão lá nos seus palacetes, né? Felizes e contentes com a sua bela tornozeleira, servidos de belos funcionários, comendo da melhor comida, enquanto muitas pessoas estão aí presas, cheias de doenças, comendo não sei o que dentro dos presídios. isso é absurdo. Eu vim aqui pra comentar uma coisa. Na verdade, a condenação não foi nem contra o Lula, nem golpe contra a Dilma, foi contra o povo brasileiro. Criaram-se tribunais de exceções, acimas da lei, e destruíram os nossos direitos. Direitos conquistados há muito tempo, em decorrência de muito sangue, muita tristeza e muita luta. Mas nós vamos lutar pra reformar isso tudo, e quanto mais a gente conscientizar a população dessa perda, mais nós vamos ter rapidez nessa luta em glória. Essa aí é, só falando, né, a doutora Thais Roxo, advogada. Ah, tá. Tá bom. Uma questão, assim, que eu acho que é importante, por exemplo, bom, tem toda essa questão jurídica e tal, mas e a população? O que ela deve fazer diante dessas injustiças? Porque parece que tá tão esclachado a coisa, que não importa falar que é injustiça. Então, vamos lá. Eu acho que tudo isso que aconteceu no Brasil, nesses últimos dois anos, deixou muito claro pra toda a população brasileira, como funciona a justiça. E o cidadão de bem, o cidadão honesto intelectualmente, o cidadão que quer ver um Brasil, um Brasil que respeita o cidadão, ele tá percebendo que a justiça tem um lado, que a justiça é desonesta, a justiça como um todo, que ela tem um lado, que ela julga as pessoas pobres e as pessoas de esquerda de uma maneira com rigor excessivo, e ela perdoa completamente certos setores da sociedade. Exatamente os setores que mais roubam o povo brasileiro, são perdoados, são incentivados pela justiça. Quer dizer, não é justiça, não tem imparcialidade. Então, as pessoas de bem, na minha opinião, o que elas têm que lutar? Elas têm que lutar pra ter uma justiça imparcial. Não é um juiz que julgue conforme eu quero. É um juiz que julgue conforme a sua consciência, mas em todo momento. Não é um juiz que, como o Gilmar Mendes, a gente percebe, ele tem partido, é muito claro, é muito óbvio. Juiz não pode ser assim. A gente espera que o cidadão se conscientize, cobre a imparcialidade da justiça, dos juízes, e, sobretudo, que a população observe muito bem o que está acontecendo com as acusações sobre o PT, sobre o Lula e sobre as pessoas de esquerda. E, como disse a doutora Thais Roxo, isso, quem está sendo condenado, não é o Lula. É o que o PT representava, que era um governo que estava levando mais igualdade para os brasileiros e o Brasil estava num processo civilizatório, que parou. E agora, o que está acontecendo? Desde o desmatamento da Amazônia, que aumentou, até a entrega do pré-sal, bem como os assassinatos de trabalhadores que já começaram. É isso que o Brasil se transformou. Antes de passar para os advogados, o senhor foi presidente da OAB aqui de Ribeirão. Você não acha que a OAB está se omitindo demais nesse momento? Porque você não vê o posicionamento desse pessoal. É uma certa colivência com tudo que está aí, não é não? A OAB nacional, ela deu apoio ao IPITMA. Depois ficou contra a reforma da Previdência. E depois pediu o IPITMA do Temer. A pergunta que eu faço para o presidente da OAB nacional é o seguinte. Ele não sabia? Então ele é o quê? Ele é um imbecil político. É isso que ele é. Ele é um analfabeto político. Ele não sabia que ao dar apoio para o IPITMA da Dilma, viria reforma trabalhista, viria reforma da Previdência, viria tudo de ruim que está acontecendo no Brasil. Ele, como presidente nacional da OAB, ele não sabia disso, foi lá bancar o moralista e aí, o que que é? Ajudou a ter isso que está prejudicando todo o povo brasileiro. E, aliás, vai prejudicar também o mercado de trabalho dos advogados. É só esperar e veremos isso. Ou seja, o que eu entendo é que a OAB nacional foi enganada. E a daqui também foi enganada. É a mesma coisa. Nessa questão da OAB, eu tenho muito claro que a OAB, eu discordo um pouquinho nessa linha do doutor Jorge, só na intensidade. Eu não acho que a OAB foi enganada, não. Eu não acho que as pessoas que estão lá são esclarecidas, são juristas, advogados, esclarecidos. Eles quiseram, sim. Não pode até não entender, doutor, mas eu acho que foi muito... Eles foram a favor do golpe. Eu não digo nem que ele entrou, tecnicamente, um pedido de impeachment. Mas, na realidade, o que a OAB patrocinou foi o golpe contra a democracia, contra a Constituição. Eu sempre disse que, em 1964, no início, a OAB apoiou o golpe. Então, tanto que diziam, a verdade é dura, a OAB apoiou a ditadura. Aí, depois, ela voltou atrás e foi uma das... de que... uma entidade aí, uma organização que lutou bastante contra a ditadura. Mas, no primeiro momento, ela foi contra a ditadura, foi a favor da ditadura, a favor do golpe de 64. Como hoje, a OAB foi a favor do golpe de 2016, ajudou a rasgar a Constituição. É uma vergonha. Se eu não me engano, a única OAB estadual, a seccional, foi a do Rio de Janeiro, que se posicionou contrária. E as demais, a de São Paulo, a de Ribeirão Preto, todos aí, enquanto entidade, apoiou o golpe. É claro que tem os advogados aí de luta, advogados legalistas, constitucionalistas, progressistas, que foram contra. Mas ela, enquanto entidade, foi a favor do golpe, sim. E eu acho isso lamentável, né, que a OAB... E agora espero que ela reaja. Ela entrou com o pedido de impeachment do Temer, que até o momento não foi analisado. E ela está passiva, não faz nada, não se posiciona. Então, eu acho que a OAB apoiou o golpe, sim. E se algum colega quiser falar mais... Não, vale a pena falar, sim. Até porque a gente montou aqui o comitê organizador da greve, doutor Jorge. E fomos até a OAB Ribeirão, representando o comitê, solicitando o apoio da OAB para o nosso movimento de protesto contra as reformas que são tão graves para o nosso povo. E você sabe qual foi a resposta do Domingos? Não, nós não vamos apoiar a greve, porque a OAB de Ribeirão é subordinada à OAB de São Paulo. Isso é uma mentira, porque nós temos uma regra, um estatuto que diz que as OAB são autônomas, com decisões políticas autônomas. Nós, então, pedimos para ele por escrito e ele disse que não era a favor da greve por escrito, porque a greve atrapalharia o andamento dos processos e os advogados se prejudicariam. Hoje, eu acho que a gente tem que discutir o papel da OAB. Tanto que estamos formando um grupo, eu, a doutora Ed e você e você estão convidados para rediscutir esse papel, porque é um absurdo uma entidade tão importante fazer um papel desse em plena crise que nós estamos vivendo. Nesse momento, a OAB não me representa, sou advogada há 30 anos e quando o doutor Jorge Marcos, que está aqui na minha frente, Jorge Marcos de Souza, foi presidente, eu lutei com ele e a administração dele foi uma administração social, a favor da classe e não a favor de lobbies e de direitos espúrios como nós vemos hoje em dia. Então, assim, mais uma questão que eu acho que é importante, como eu tinha que ele dito, não é por causa dos 20 centavos, não é por causa do Lula, é por causa de outras questões, né, do direito que está se lutando para que tenha uma democracia, para que tenha um direito de fato, não é? Sim, claro, o direito das pessoas, o direito das pessoas carentes, as pessoas que pegam ônibus, as pessoas que acordam cedo, que vão, que se chacoalham, que entram, que bate ponto, essas pessoas que a gente tem que lutar, não é por 20 centavos, atualmente não é, são mais 20 centavos, são 70, 90 centavos, que não é por causa do Lula, mas sim, sim para essas pessoas que precisam, as pessoas que construíram esse país, que constroem esse país, é por isso que nós estamos lutando e é por isso que hoje eu estou aqui nesse momento junto com os outros companheiros, combatendo esse golpe, combatendo essa corja que está acabando com o nosso país. Você quer que tenha uma questão mais focada no direito das pessoas da UAB? Pode? Está ao vivo aqui. Pode? É o negócio do advogado. Está ao vivo. Então vamos lá. Vamos lá, presidente. Eu não posso me incentivar porque senão vou falar besteira aqui. Mas essa questão do advogado é o seguinte. Bem, tem uma questão que está relacionada ao golpe, à política de esquerda, ao que aconteceu no Brasil desde que o PT assumiu o governo, que é o seguinte, e desde a Constituição de 88, que é o Estado Democrático de Direito. Nos últimos tempos, nós assistimos a uma violação dos direitos e garantias individuais. individuais. As pessoas aplaudem quando uma pessoa bem-sucedida é presa e as pessoas não percebem que aquilo que está acontecendo com essa pessoa vai acontecer com os mais pobres. E eu me refiro a uma questão que o Supremo, infelizmente, aprovou, que é a investigação pelo Ministério Público. O Ministério Público faz uma investigação sobre um cidadão, uma investigação secreta, depois ele pede medidas para um juiz, eu não vou falar juízo, vou falar juiz, e aquele juiz defere as medidas de investigação e o juiz manda prender, ou seja, o juiz passa a participar da investigação, ele deixa de ser um juiz. E aí vem a prisão preventiva, tudo com base nessa prova secreta, que a pessoa não teve direito de se defender e ao mesmo tempo o Ministério Público procura a imprensa, faz um carnaval, usa a imprensa para pressionar o juiz, para o juiz manter a pessoa presa, e as pessoas estão ficando presas hoje por conta desse esquema do Ministério Público, e o juiz deixa de ser imparcial, e aí os direitos da pessoa humana estão correndo risco, e lamentavelmente a OAB não tem coragem para peitar isso, para denunciar isso, e aí eu vou dizer uma coisa muito simples, advogado, quando a pessoa procura o advogado é porque ela precisa do advogado para praticar um ato em sua defesa, se ela procura um advogado covarde, que não vai enfrentar a autoridade que está oprimindo, para que esse advogado? Não serve, a mesma coisa é a OAB, o advogado precisa de uma OAB corajosa, que enfrente o Estado, que enfrente o Ministério Público, que tenha coragem de descontentar os juízes e o Ministério Público. A OAB nacional, nem a estadual e nem essa daqui de Ribeirão Preto não teve coragem para fazer esse enfrentamento, e o resultado é que os advogados estão sendo atingidos, e eu me lembro, eu quero lembrar de um fato que está aí na história, em 1970, 70 e poucos, os advogados eram colocados no pau de arara para entregar onde estavam seus clientes, e hoje nós estamos chegando próximo a isso, e se não tomarmos cuidado, chegaremos a isso. Então, a pergunta que eu deixo é a seguinte, para quem precisa de advogado covarde? Ninguém. O advogado, ele tem que ter coragem para, de maneira inteligente, enfrentar os poderosos. A mesma coisa é o AB, um AB que abaixa a cabeça para o poder instituído, não serve para defender o advogado, essa é a minha opinião. Qual que é a coisa mais importante, doutor Jorge, queridos colegas, que o ser humano tem? A dignidade da pessoa humana. Então, nós não tivemos só a CLT revogada, os direitos trabalhistas cassados, nós tivemos a Constituição cidadã, que foi promulgada em outubro de 88, revogada, foi-se revogado com esse tribunal de exceção, a Constituição cidadã, que tem como princípio a dignidade da pessoa humana, o princípio fundamental da população brasileira e da população mundial. Nós perdemos a dignidade, foram caçados nossos direitos e nossa dignidade. Eu queria também só falar para fechando aí, a questão da condenação do Lula, uma questão mais jurídica mesmo, que eu entendo que ainda que com a condenação e acredito que o TRF da Quarta Região, que é o tribunal que vai julgar pela ação do Lula, ele não tem como, eu acredito que ele não vá referendar a decisão, a sentença do Moro. Ele vai reformar a sentença do Moro e vai absolver o Lula. Ainda que não aconteça isso, não haverá tempo hábil para que o julgamento ocorra em segunda instância, acredito, uma opinião que eu acredito pelo andamento da situação, até o registro da candidatura de Lula. Então, eu tenho certeza que temos aí, a esquerda vai estar unida em torno de uma candidatura progressista aí, contra os mercados, contra a imprensa golpista e contra a Rede Globo, contra os banqueiros e pela volta da justiça social, pelo crescimento do país, pela aplicação dos direitos da nossa Constituição, acredito sim que teremos aí 2018, dá para a gente mudar isso tudo que está acontecendo, esse retrocesso vai ser interrompido. Fugindo um pouquinho da parte jurídica, só para concluir, eu acho que tem uma necessidade muito grande hoje da população vir para a rua, vir junto com a gente, lutar com a gente, vir aqui mostrar a sua insatisfação com o que está acontecendo, hoje a gasolina subiu 70 centavos, mas amanhã é um real, é dois reais e a população carente que precisa, está voltando a ter fome. Nesse país o Lula deixou a presidência com as pessoas comendo três vezes ao dia e hoje o que está acontecendo? As pessoas estão voltando a ter fome, então vêm para a rua gente, vamos lutar, vamos trazer a nossa insatisfação pelo que está acontecendo porque se a gente não tomar uma atitude hoje, tudo vai piorar e isso a gente não quer para o nosso país, a gente quer uma melhora, a gente quer voltar a ter condições de consumo, a gente quer voltar a trazer coisas boas para os nossos filhos, então gente, vem para a rua, vamos lutar, vem com a gente, vamos lutar com a gente. Obrigado, doutora. Bom, é isso aí, fizemos esse debate, como a doutora Sandra falou agora, tem um assunto muito grave acontecendo em Ribeirão, aliás, acontecendo no Brasil inteiro, vocês têm acompanhado a situação dos moradores de rua em São Paulo, que têm sido acordados com jato d'água, agora parece que o prefeito de São Paulo suspendeu o direito daquelas ONGs que entregavam sopa para os moradores de rua para eles poderem comer, ou seja, tem uma série de consequências reacionárias para cima dos moradores de rua, e por quê? Porque desde o golpe, desde 2015, quando se começou a boicotar o governo da presidente Dilma e depois tirou a Dilma sem provas e esse governo golpista entrou, a população de rua tem aumentado dia a dia, isso no Brasil inteiro, em Ribeirão Preto, se a gente reparar nas praças, nas principais avenidas, principalmente nesse momento de frio, você vai ver que a população de rua praticamente dobrou de um ano para o outro. E é muito grave essa situação, são pessoas que estão passando graves dificuldades por questão da economia e por questão que os governos, principalmente os governos mais à direita, mais conservadores, mais reacionários, como é o governo da Prefeitura de São Paulo com Dória e como está sendo o governo aqui em Ribeirão Preto com Nogueira, não tem dado o apoio necessário a essa população de rua. Então o blog O Calçadão na semana que vem vai discutir também essa questão dos moradores de rua ao vivo aqui do Calçadão e outros assuntos que estiverem acontecendo aqui porque, né Paulinho? Eu, Paulinho, Felipe e os companheiros do blog vamos estar todos os sábados ao vivo aqui O Calçadão no Calçadão discutindo com você os principais assuntos da cidade. Segundo o Jornal da Cidade, dos 10 chuveiros no Cetrem, 8 estão quebrados. Então essa é uma discussão que tem que ser feita. Por exemplo, na administração Darcy Vera pegaram o Cetrem que era aqui nos Campos Elíseos, uma região mais central onde os moradores de rua, por exemplo, que ficam nas praças aqui durante o dia poderiam recorrer e colocaram o Cetrem lá no Salgado Filho que é perto do aeroporto do aeroporto. Quer dizer, muito longe, os moradores de rua não têm condição de acessar o Cetrem. O Cetrem fecha às 5 horas da tarde e mais. Para quem consegue acessar o Cetrem não tem chuveiro, não tem comida e as pessoas ainda reclamam de maus trazes. Então essa é uma situação gravíssima que está acontecendo em Ribeirão Preto que o blog se compromete. Aliás, né Paulinho, a gente já está para estruturar uma reportagem como essa há tempo e está na hora de a gente poder tocar nesse assunto que é um assunto grave e tem pessoas sofrendo e morrendo, inclusive, nas ruas. São Paulo morreu de frio por falta de atendimento básico. Então a gente volta semana que vem. Quem conhece o bairro Campos Elíse está vendo que lá está virando um deserto. Casas alugadas, vende-se, está tudo parado lá. praça da Igreja Santo Antônio. Então, por exemplo, Campos Elíse virou um lugar de zumbi. Exatamente. A situação da economia é gravíssima. O Brasil entrando num buraco econômico e está se refletindo na população mais pobre, na população que mais precisa e os moradores de rua. Acho que não tem nenhum conjunto social no Brasil mais fragilizado do que uma pessoa que está em condição de morar na rua. A gente vai voltar, aumento de favela, né Gerson? A gente vai voltar falando sobre isso a partir da semana que vem nos sábados. Vamos estar ao vivo aqui repercutindo esse assunto. e outros acontecimentos que estiverem acontecendo aqui no Calçadão, aqui, né, onde o povo de Ribeirão Preto, onde o trabalhador passa. É isso aí. Vamos encerrando por aqui. Até sábado que vem. Grande abraço. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.